Vamos às notícias do dia. Será lançado amanhã pelo Ministério da Saúde o edital para substituição de médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde. Ao todo, são mais de mil novas vagas em 462 municípios brasileiros, sendo 838 ocupadas atualmente por profissionais cubanos e outras 166 relativas às reposições de desistentes. Aqui em Sergipe, os brasileiros terão à disposição 13 vagas distribuídas em 12 cidades. A meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cooperados por brasileiros em 3 anos. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 20 de novembro e 23 de dezembro. As vagas que não forem preenchidas por médicos brasileiros com atuação no país serão ofertadas aos brasileiros formados em qualquer país. A Companhia de Saneamento de Sergipe Dezo informou através de nota que devido à falta de energia na estação de tratamento de água localizada no Rio Pochim, em Aracaju, está comprometido o abastecimento em vários bairros da capital. Entre eles, Atalaia, Zona de Expansão, A Coroa do Meio, São José, 13 de Julho, Salgado Filho, Grageru, Farolândia, Augusto Franco, Orlando Dantas, Inácio Barbosa, Eduardo Gomes, Santa Maria, Sol Nascente, Santa Lúcia, Bairro Luzia, Getúlio Vargas, Pereira Lobo e São Conrado. E segundo a 10, equipes de manutenção estão no local e a regularização do abastecimento ocorrerá gradativamente após o restabelecimento de energia elétrica. A Polícia Militar de Sergipe divulgou ontem a convocação de 357 candidatos aprovados no último concurso para soldado da PM. Os candidatos devem se apresentar no hospital da Polícia Militar aportando exames e documentos para que sejam submetidos a exame médico admissional, inspeção de saúde e que também aproveitem para entregar a documentação necessária para a pré-matrícula. Desde a realização do concurso em 2013, o Governo do Estado já convocou 1.014 aprovados. E hoje à noite, a Orquestra Sinfônica de Sergipe apresenta o projeto Beatles em Concert Esta edição terá como convidados e direção também do maestro James, que é um mestre em execução musical pela Universidade Federal da Bahia. A orquestra vai apresentar os maiores sucessos dos Beatles e contará ainda com a participação especial da banda Plástico Lunar.